Estás pronto? Estás pronto, vamos lá. Estás mais pronto que eu? Como é que eu começo isto? Totalmente. É só começar a fazer perguntas? É só começar. O que é que estás? Quantas vezes cospes nas luvas por jogo? Só se estiver seco ou elevado. Não é uma coisa assim... Não é uma coisa habitual. Qual jogador passou pelo Porto que gostavas de ter partilhado no balneário? Jorge Costa. E onde é que se come a melhor Francinha no Porto? Nunca como no Porto. Isso é uma facada para os... O mestre. Ok, sei onde. Na Vila de Conde ou Pobre. Ok, certo. Ou Pobre do Brasil. Malta, desconto. Gostas destas iniciativas de juntar adeptos à equipa? Gosto, claro que sim. Quem é o jogador mais chato com quem já jogaste e porquê o Otávio? Por razões óbvias. Dá para ver na televisão e no campo. Se fosse expulso e não houvesse substituições, quem é o jogador de campo que poderias como guarda-redes? Talvez o Nico. Ok. É grande e tal. Tem um bom passo. Dá para... É grande. Dá para sair aos cruzamentos com o papel que tem e tal. É grande. Opinha única. Se pudeste trocar camisola com um jogador atual ou reformado, quem é que escolhias? Reformado? Gostava de trocar com o Jorge Costa. Qual é o melhor prato? De bacalhau? Sim, com bacalhau. Assado. Bacalhau assado. Bacalhau assado. Ok. Cachorro é uma Santos? Teoricamente é. Fazias birra para comeres quando eras novo? Que é porque não queria comer? Sim. Ou porque queria muito comer? Não. Ah, boa. Também. Bom ponto. Bom ponto. Não, eu sou fácil ligar-te. Como fácil. Sempre fui assim. O que é que te irrita mais? Uma pessoa que não te deixa falar ou uma pessoa que não te responde? Não me deixa falar. Ok. Porquê? Porque não me está respeitado. Preferias encontrar um extraterrestre ou um dinossauro? Ah, boa. Tipo, estás aí na rua, passaste... Acho que os extraterrestres podem ser um pouquinho mais pequenos. Por isso eu gostava, é preferir o extraterrestre. Isso é um extraterrestre do tamanho de um dinossauro? Oxe, então aí olha, é qualquer um lá. Praia ou piscina? O resto a vida fazia praia. Com que idade tiraste as rodinhas da bicicleta? Sabes onde é a bicicleta, certo? Claro, foi. Três anos, digo, eu não sei. Ok, sólito os três anos. O melhor tralho que deixes. Ai, desculpa, a melhor queda que deixes. Foi de bicicleta. Parti o dente. E outras tantas de bicicleta de onde? Qual é o teu filho favorito? Se calhar é o professor furioso. Ok. E agora a última, e a mais giro na minha opinião. Tens mais jeito para mudar fraldas ao teu filho ou para defender penaltis? É mais fácil mudar fraldas. Mais fácil mudar fraldas ao teu filho? Aqui tens aqui um presente. Tem um minho. Tens mais. Muito obrigada. De nada, de nada. Muito bom. De nada. De nada. Muito bom. De nada. Com todo gosto.